Pronto Vou ver o que é que dá pra me fazer na internet Minhas filhinhas Tu cuida dela, viu? Que ela é a minha irmã mais nova Cuide Isso Meu Deus do céu Não, eu posso ficar aqui Ó, pegar meu computador, né? Pra me pesquisar aqui na internet Primeiro eu pego que fizer alguma coisa no almoço Ah Um ovo frito, né? Pra mim, ok É Um Donut, pra mim Agora pra minha filha mais nova Um leitinho na mamadeira Certo, com Um pouquinho de ovo Certo Agora pra minha outra filha mais velha Eu vou querer Eu acho que o meu é do meu, né? Prontinho Agora eu vou ver Pera aí, deixa eu esquecer de ver aqui Pronto Será que eu vou ter que usar liquidificador Ou um bolo? Não Donut Não Chá É Até que vai pra mim, né? É Prato, né? Pra minha filha, né? Mais velha É Ai, panela Não É isso Não É isso Não É isso Não O que é ovo? Ai, eu vou querer Essa pela Nela, não Essa sim Ovo, né? Deixa eu ver Café Não Por que que eu vou usar? Meu Deus Que decisão Ah, vou ver no meu armário Nossa Quanta coisa Ai Que difícil Desses Aí eu acho que eu vou botar um pouquinho De Um pouquinho desse, né? Da açúcar Ixi Caiu Foi Meu amor Dá um pouquinho pra mim, né? Pra botar o açúcar Pronto Vou botar aqui A da tampa, né? Ai, agora Eu vou botar aqui Vou botar Isso daqui, né? Tem tudo que eu preciso Botar nesse suco Aqui Tá? E o suco Tem que ser transferado Pra ficar bem gostoso Esse suco Deixa eu ajeitar Pronto Agora eu só vou esperar Hum Nossa Esse negócio aqui É muito rápido Ai Vou abrir a mamadeirinha Dela, né? Pra você mamar um pouquinho Vou tirar aqui, né? Tá bom, nossa Ops Eu acho que eu me empolguei Um pouco, né? Fazendo esse suco Pra minha filha Bem do que eu fiz Ixi Eu acho que eu fiz Uma Besteirinha Bem acolhada Vou botar Pra vinha dela Vamos botar Tá vendo Aqui, né? E vamos mamar Tá gostoso Tá gostoso Nossa Bebeu Já bebeu Todinho Ai Vamos vestir, né? A roupinha Vamos botar Assim, né? Fechar E pronto Agora essa irmãzinha Vai comer Minê Que eu tenho Que fazer Vou engomar Enromar A roupinha Pra você Dormir Ai Eu vi uma receita Aqui na internet Deixa eu conferir Mesmo O que era Ah Isso Isso Mesmo Agora Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vem Eu amo Eu amo Vamos comer Vamos Isso Vai levar um presente Com a sua irmã Deixa eu pegar o restinho Que sobrou Eee Agora Eu vou botar você no braço Pra arrotar Arrota Então, né? Eu vou Então eu vou tirar a fraldinha Né? E eu acho que ainda tem que esperar uns minutinhos ainda, né? Gente, isso daqui foi só uma brincadeirinha Pode vestir vocês Você gostou dos meus brinquedos? E eu vou falar o nome dela É segredo Essa daqui é a Lara Oi, Lara E essa daqui é a Sofia Oi, Sofia Tá vendo, gente? Ela é sua irmã Eu ganhei de Natal, né? Do meu padrinho Essa daqui é Essa daqui foi do Papai Noel Então, um Feliz Natal pra vocês Bye, bye Agora eu vou fugir com as minhas filhas E aí E aí